Que glória, pudermos chegar na tua presença sem véu, que glória Pai, o privilégio de chegar diante do teu trono de graça, porque um dia Jesus rasgou o véu, através do sacrifício da sua própria carne, abriu-nos o caminho até a tua presença. E por isso podemos erguermos diante de ti e adorar-te, invocar o teu nome, tributar-te a honra, a glória, o louvor e as ações de graças que te são devidas em espírito, em qualquer lugar. Que maravilha que tu nos transformaste em verdadeiros santuários, em templos, lugares de adoração. Oh, como é gostoso, maravilhoso, simplesmente sublime atirar-nos nos teus braços paternais e simplesmente dizer-te, eu te amo papai. Todo meu ser que deseja, todo meu ser que adora, todas as minhas fontes estão em ti. E nesta viração do dia, nesta hora de adoração, que nos traz a memória, tua visitação no jardim do Éden, mas ao mesmo tempo, reaviva a memória de quem Cristo, não apenas a viração do dia, mas às 24 horas do dia, tu estás em nós, na pessoa bendita do teu espírito. Mas lembramos-nos da realidade de que fomos feitos para teu louvor e glória, para ter comunhão contigo, para te adorar. O que é que vale dizer amar-te com tudo que temos e com tudo que somos? Neste sétimo dia de Nissan, o mês de Aviv, o mês da primavera, o mês do ressurgir, o mês de sair da estação morta para uma estação de vida, de renascimento, de ressurreição. Esse mês de milagre, esse mês de redenção, expomos-nos a ação do teu espírito e da tua palavra nesta hora. Tira o véu dos nossos olhos e dá-nos espírito de revelação. Aqui estamos, para esta sétima ceia, trazendo os memoriais da nova aliança, a favor de uma intervenção tua, para reverter a maldição que assola a terra, todas as nações, arrependeram dos nossos pecados. Confessá-los, confessá-los, reclamar pela intervenção da tua graça e misericórdia. E seremos cuidadosos sempre, sempre, em tributar somente a ti a honra, o louvor, as ações de graças, conscientes, conscientes de que tudo procede de ti e retorna para ti com o incenso da nossa adoração. Amém e amém. Amém, meus amados. Shalom, graça e paz. Neste sétimo dia, vamos direto à palavra que estamos trazendo como reflexão, baseada no capítulo 9 da profecia de Daniel. Como reverter a maldição? Como reverter a maldição? No capítulo 7 de 2 de Crônicas, é o texto com o qual temos começado todos os dias e vamos ler. Ouvir a tua oração, se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gapanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos. Então, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Essa é a estratégia que Deus nos dá para reverter a maldição que vem por causa dos nossos pecados. E na oração do capítulo 9 de Daniel, quando ele se dedica a jejum, a oração, a súplica, para gerar uma promessa de intervenção divina e de retorno, nós temos destacado 4 pontos que vamos repetir e hoje centramos-nos no último, o quarto, nesse último dia do primeiro período de 7 dias. Repitamos, você está aqui sendo instruído de como se intercede, de como se ora. Então, é um aprendizado. Então, em primeiro lugar, comecemos com quem Deus é. Lembremos-nos do seu caráter. Veja bem, como eu vou começar a orar? Voltado para Deus. Quem Deus é? Qual é o caráter de Deus? Segundo, sejamos específicos em nossa confissão de pecados. Nós não vamos confessar por atacado, como muitas vezes as pessoas fazem. Terminam qualquer oração dizendo e perdoam os nossos pecados. Quais? A confissão tem que ser específica. Se você contrai várias dívidas e você, de repente, recebe um dinheiro que é capaz de pagar todas as suas dívidas, elas não serão pagas automaticamente. Você tem que ir a cada pessoa a quem você deve para quitar todas as dívidas. Assim também a nossa confissão deve ser específica. Em terceiro lugar, conheçamos plenamente o que merecemos por nosso pecado. Ontem, debruçávamos sobre este texto, vimos as bênçãos provenientes da obediência, as maldições provenientes da nossa desobediência, da quebra, da aliança. E hoje, em quarto lugar, veiamos, Muito bem, eu vou chegar diante de Deus, eu vou pedir que Ele opere, mas a minha súplica vai ser baseada em quê? Não no que eu mereço. Eu não mereço de Deus o favor. O que é que eu merecia de Deus? A condenação. Eu merecia ir para o inferno. Eu merecia ser destruído. Mas Deus não me trata pelo que eu mereço. Deus me trata pela sua graça. Deus me trata pela sua misericórdia. Por isso, então, eu vou chegar diante de Deus a partir de quê? Quem Deus é? Quem é Deus? Quais os seus atributos? Eu vou chegar diante dEle com uma súplica. Senhor, intervém, muda a nossa sorte. Suspende a maldição. Não baseado no que eu sou, não baseado no que eu faço, não baseado no que eu mereço, mas em quem Tu és. E com quem Ele está comprometido? Com quem Ele está comprometido? Deus tem o povo da aliança. Então, aqui queremos trazer uma primeira declaração. Leiamos lá. Sejam suas orações e petições fundamentadas no caráter de Deus. No primeiro item, nós já dissemos que vamos começar a nossa oração baseada no caráter de Deus. E no último item, agora que é o momento de petição, porque até aqui lidamos com arrependimento, com confissão de pecados, com maldições, mas hoje vamos suplicar. E vamos trazer diante de Deus seu caráter. É no caráter de Deus que estamos focados. Vejam só, analisando esta oração de Daniel. Diante do justo juiz. Quem é o justo juiz? Deus. E o promotor público, o promotor de justiça aqui, quem é? Daniel. O povo de Deus foi julgado e considerado culpado. Ponto final. O justo juiz e o promotor analisaram o caso e chegaram à conclusão. Culpa! Deus olhou para a terra. Deus olhou para as nações neste tempo. Nós, os servos de Deus, temos analisado a palavra. Temos ouvido o Espírito. Os profetas têm ouvido a voz de Deus. Deus e nós chegamos à conclusão de que nós somos culpados. Isto é a primeira coisa. Segundo, não haverá apelo. Não há o que apelar. Não há que segunda instância, terceira instância, não. O veredito já foi dado. Não haverá um novo julgamento. O justo juiz já deu o veredito, já determinou o castigo. A evidência de culpa nossa, das nações da terra, é grande demais. Na verdade, irrefutável. Não podemos refutar. Não podemos nos defender. E aí, levantamos uma pergunta. Diante desta situação na qual nos encontramos, existe alguma esperança? Não existe um tribunal ou uma avenida de graça e de perdão? Esta é a nossa pergunta hoje, neste sétimo dia, diante do impasse dos governantes. Há pouco, alguém me mandou, lá de Jerusalém, eu não ouvi o áudio, mas apenas o título do presidente do Paraguai, dizendo, estamos perdendo a batalha. É a sensação que os governantes têm. Não temos o que fazer. E aí, levanta-se essa pergunta. Será que ok, tudo bem, o veredito veio, ninguém discute. Ele existe, ele está aí. As evidências são palpáveis. As pessoas estão morrendo. O vírus se multiplica, nação após nação. Nação após nação. O veredito está dado, a culpa é grande, não há o que fazer, mas será que existe uma avenida de graça, de perdão, de reversão? E aqui está a nossa resposta. Felizmente, a resposta é sim, ela existe. Aleluia! Deu um aleluia aí. Aleluia! Ela existe. Deus disse o que a gente tem que fazer. É orar, é se arrepender, é buscar a sua paz. E nós estamos aqui seguindo exatamente uma estratégia divina, queridos. É isso que estamos fazendo. E que bom que você está aqui conosco, nos acompanhando. E quanto mais pessoas se envolverem neste movimento, mais depressa Deus vai agir. Então veja, vamos fazer alguns comentários em cima desta premissa de que nós chegamos com nossa petição, não baseado no que eu mereço, mas baseado no caráter de Deus. Daniel vê a justiça de Deus. Justiça, diga, justiça. Tanto como a base do julgamento do povo, no verso 7. Não vamos ler, embora vamos identificar aqui os versículos de onde estamos extraindo estas palavras. A base, ele vê. A justiça de Deus é a base para todo este julgamento. Mas ele também olha para a justiça de Deus como a base da sua própria oração pelo perdão. No versículo 16. E este vamos ler. Leímos-lo. Agora, Adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, a pasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. E nós estamos aqui para dizer, Deus justo, na tua justiça, tu condenaste o mundo e mandaste este vírus. Mas agora estamos diante de ti, para que tu intervenhas e faça cessar a tua ira devastadora, por causa da tua grande indignação. Porque és justo. Então estamos aqui invocando a justiça e dizer de Deus, tu és justo quando julgas e tu és justo quando tu perdoas. Sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados que fizeram de Jerusalém do teu povo. Agora a pergunta, como pode ser isso, que a justiça seja a base do juízo e seja a base do pedido de perdão? Nas Escrituras, justiça significa basicamente integridade. Diga, integridade é marca do caráter divino. Às vezes é definido como conformidade com uma norma. O que é ser justo é estar em conformidade com uma norma. No caso de Deus, qual é a norma? Ele se conforma com o seu próprio ser e caráter. Amém? Deus é fiel a si mesmo. Deus sempre vai agir em caráter. Portanto, em uma oração claramente centrada em Deus. Mas orientada para as pessoas, Daniela apela a quem? Leia o que está em amarelo. Ao grande e temível que mantens a tua aliança de favor e misericórdia. Para que ele haja em prol do seu povo. Então, o que ele está trazendo à tona? O caráter de Deus. Tu és grande, tu és temível, mas tu és o guardador da aliança. Tu és cheio de favor, tu és cheio de misericórdia. É este Deus que eu estou me dirigindo. O caráter. Para mover-se, de acordo com o seu caráter, a justiça. No verso 18, ele ressalta, em teu imenso favor e misericórdia. No versículo 15, Daniela apela ao êxodo. Ele lembra o que ocorreu no êxodo. A libertação graciosa de Deus. Quando Deus interveio lá no êxodo. O povo era justo? Não. O povo de Israel, que foi liberto, foi por causa da sua justiça? Não. Se eles não tivessem a marca do sangue na porta, o primogênito teria que ser morto. Não precisamos ir longe. Basta chegarmos diante do Sinai. Quando Moisés desceu com as tábuas da aliança, o povo já estava adorando o quê? Os deuses do Egito. Isso significa o quê? Que eles já estavam praticando idolatria. Então, o que que Daniel está fazendo? Quando ele apela para o êxodo, ele quer dizer o quê? Deus, tu libertaste um povo pecador. Aquele povo não merecia. Agora também não merece. Mas eu não estou aqui porque nós merecemos a minha súplica. Invocando teu favor, tua misericórdia. E eu gosto desta tradução da BKJ. Teu imenso favor e misericórdia. No versículo 16, ele vai apelar para os atos justos de Deus. Leia o que está em amarelo. Os atos justos de Deus. E pede que o Senhor afaste sua ira de sua cidade de Jerusalém. Por quê? Por quê? Por quê? Ele diz, Jerusalém e seu povo se tornaram objeto de ridículo para todos os que nos rodeiam. Ele diz, tua cidade. Daniel bate no céu. Não dizendo, eu estou aqui porque eu jejuei, porque eu me arrependi, porque eu sou justo. Não. Ele bate ali. Ele apela a honra de Deus. É o que temos que fazer. O verso 16, ele diz, é a tua cidade. É teu santo monte. É teu povo. No verso 17, ele diz, é o teu servo que fala contigo. É o teu santuário que está desolado. É o teu nome. No verso 18. E no verso 19, ele repete, é teu próprio bem. É tua cidade. O teu povo. O teu nome. Para lembrar Moisés. Quando Deus fala com ele depois do pecado de Israel. O teu povo. Deus disse para Moisés. O teu povo que tu tiraste da terra do Egito. Ai, Moisés disse. Não. O teu. Que tu tiraste. É claro, é Deus quem faz. Mas Deus usa os instrumentos humanos. Então, está aqui Daniel. E é isso que queremos fazer hoje, agora. Pai, nós estamos aqui. É teu povo. É tua igreja. Nós temos uma aliança contigo. É tua nação. Nós já te consagramos esta nação. O Brasil é teu por direito de criação. Por direito de redenção. Não está escrito na tua palavra, Iabé. Que de Iabé são os céus e a terra. O mundo e todos aqueles que não lhe habitam. São as tuas nações. O teu povo. A humanidade toda pertence a ti por direito de criação. E tu tens um povo que está clamando, chorando. Por isso, neste sétimo dia, estamos aqui batendo no céu. Com os apelos à tua própria honra. Olha para nós. Somos teus. A terra está desolada. As pessoas estão morrendo. Os governos não sabem o que fazem. E os nossos olhos são voltados para ti nesta hora. Glorifica-te a ti mesmo. O apelo de Daniel começa a aumentar. Quando ele pede a Deus. E vamos ler o que ele pede no verso 17. Ouve agora a oração e as súplicas do teu servo. E faz repondecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia. Será que nós, você e eu, podemos fazer coro nesta oração hoje? Vamos. Pensando agora no Brasil. Pensando nas famílias. Pensando nas nações da terra. Aqui eu tenho o globo. As nações inteiras. Toda a terra foi assolada. Toda a terra está sob juízo. E então nós chegamos hoje. Vamos repetir. Diga. Ouve agora. Ouve agora. A oração. Dos teus servos. Da tua igreja. Nós que levantamos a voz desta hora da tarde. Diante do teu trono. Em oração. Em súplica. Olha. Faz repondecer o teu rosto com o brilho do teu favor e da tua misericórdia. E a velha levanta o teu cetro de justiça. Respondece o teu rosto sobre nós. É a súplica de um povo que se reúne dia após dia. Em jejum. Em choro. Em súplica. Em arrependimento. Reconhecendo tua justiça e santidade. Mas ao mesmo tempo teu favor e misericórdia. Aleluia. E continua a oração. Do verso 18. Inclina, pois, os teus ouvidos. Olha o rio, meu Deus. E ouve este apelo. Abre os teus olhos. E observa a completa ruína da cidade. Que leva ao teu nome. Apelamos para o teu imenso favor e misericórdia. Aleluia. Olha bem. Onde você estiver, levante a mão para ele. E levante a sua voz e diga, olha bem. Oh, que os teus ouvidos se abram agora, agora, agora. Neste preciso momento. Abre os teus olhos. Observa a ruína da terra. Observa o desespero das famílias. Observa o desespero dos governos. Observa a economia que está se esparcelando. Observa os desentendimentos familiares. Observa o estado emocional de tantas vidas. Observa aqueles que estão lutando. Todo o pessoal médico dos hospitais. Meu Deus. A terra inteira precisa hoje do teu favor e misericórdia. Apelamos. Aleluia. Aleluia. Então, alcançando um crescendo na sua oração, ele clama no versículo 19. Vamos fazer coro com Daniel. Porque a oração de Daniel é tão atual como naquele dia. Oh, Adonai. Ouve. Oh, eterno. Perdoa. Oh, Yahvé. Vê e age. Por amor de ti. Meu Deus. Atende-nos sem tardar, pois tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Aleluia. Eu sei que você está unido a mim. Que estamos todos aqui no mesmo coração. Para olhar para a terra. Para olhar para este povo. E dizer ao eterno. Perdoa. Perdoa. Por amor de ti mesmo. Por amor de ti. Não é por causa de nós. As nossas orações não estão centradas em nós. Estão centradas em ti. Mas, por favor, sem tardar. Sem tardar. Sem tardar. Que todos os prognósticos de meses a fio adiante de nós. Sejam cancelados por ti. E emite todo o céu. Um decreto a nosso favor. Pois, estamos aqui para invocar o teu nome. O que é que ele quer dizer? Não faz isso por causa de nós. Porque somos indignos. Mas, por ti mesmo. Faz isso, pai. Porque trará glória ao teu nome. Porque mostrará a todo este povo. A todos estes governos. Quem és tu? E como achas? Neste momento, não podemos dizer. Que as nações vão olhar para nós. E nos criticar. Porque todo mundo está no mesmo barco. Mas que a multidão de descrentes. E que não são tementes a Deus. Que estes todos possam. Ver a tua intervenção divina. É reconhecer quem tu és. Que tu és soberano. Que não somos deuses. Que apesar do nosso desenvolvimento. Da nossa esperteza. Do nosso orgulho. Vaidade soberba. Nós somos impotentes. Quando o juízo chega. E bate a nossa porta. Senhor. Tu tocaste a tua própria reputação. Para nos levar ao arrependimento. Restaura teu nome. Restaura tua reputação. Por tua própria causa. Por favor. Por favor. Nós não somos dignos. Mas. Mas. Oh Yahvé. Tu és. Tu és digno. Por isso que a gente canta. O único que é digno. De receber. A honra. A glória. E o louvor. A ti meu rei imortal. Invisível. Mas real. A ti. Ministramos o louvor. Porque só tu és digno. De ser adorado. Arthur Pinto. Colocamos aqui. Uma. Declaração dele. Vamos orar. Vamos repetir. A oração. Não é tanto um ato. Mas uma atitude. Uma atitude. De dependência. De Deus. É algo que brota. Do nosso coração. Mais que palavras. E. M. Bounds dizia. Deus molda o mundo. Pela oração. Quanto mais orações houver no mundo. Melhor será o mundo. Mais poderosas serão as forças. Bom. Contra o mal. Mais poderosas serão as forças. Contra o mal. Pela nossa oração. Governamos pela oração. Por isso estamos aqui. Agora queridos. Nós vamos entrar. Num momento muito solene. Gostaria de compartilhar. Eu até imprimi o que me mandaram. Mas deixei na minha mesa lá em cima. Então vai. De memória. Uma pastora compartilhou. Ah, eu estava com tanta dor na coluna. Depois da ceia. A sexta ceia. De repente eu levantei. Só. Não estou mais sentindo dor. Aí recebi hoje. Um e-mail. De uma irmã. Que ela mora bem pertinho daqui. Ela estava vindo. Depois ela sumiu. Aí disseram-me. Ah, ela está muito gripada. E ela disse. Apóstola. Quero dar um testemunho. Eu não parava de tossir. Além da gripe. Tosse, tosse, tosse. Violenta. E mesmo antes da ceia. Tossindo, tossindo, tossindo. Na hora da ceia. Eu fui curado. A tosse parou. A gripe se foi. Hoje uma pastora. Nossa. Que cuida de uma senhora. Que cuidou dela quando ela era criança. Imagina. Pastora Socorro. Ela veio do Recife. E ela cuida desta senhora. Que esteve muito mal. A morte. Mas reviveu. E ela tem Alzheimer. E ela sente esta pastora. A responsabilidade de cuidar dela. Que não tem família. Nem sabe quando nasceu. Alzheimer. E sempre atrás. Proculta ali. Põe na cadeira de roda. E fica. Trabalha aqui. E ela fica quietinha. Não dá muito trabalho. Ela senta. Assiste o culto. Ria. Claro. Já não conhece as pessoas. Mas. Ontem eu soube que ela estava arriada. Porque tem vários problemas. Está de cama totalmente arriada. Aí a pastora Socorro me escreve. Diz. Na hora da ceia. Eu ceiei por mim e por ela. Porque ela dorme junto da pastora. Eu ceiei por mim e por ela. E caí no sono profundo. Acordei de madrugada com ela. Cantando. Aonde Deus está. O mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Onde o mal está. Onde Deus está. O mal tem que sair. Foi. Tu és maravilhoso. Jesus. Uau. A senhora do onzão. Cantando. E a pastora Socorro. Pois bem. Aí eu fui orar pelos pedidos. Porque foi despertada. E ela fica dizendo. Jesus me curou. Pois bem queridos. Aí ela disse. Ceia de milagre. Então eu recebi três testemunhos. De pessoas aqui próximas. Do que ocorreu ontem. Na hora da ceia. E eu disse. Deus. Hoje é a sétima ceia. Hoje completa um ciclo. Vem hoje. E é isso aqui que eu quero desafiar você agora. E crer. Uma apóstola. Me mandou a mensagem no zap. E disse. Estava antecedendo. Uma antecessora lá na torre de oração. E ela teve um sonho. Que na sétima ceia. Era derramado sangue. Sobre um globo. Na hora que eu li aquilo. Foi hoje à tarde. E eu já estava orando. Deus libera hoje. Um poder de cura. Na mesma hora. Dentro de mim. Me veio uma liderança. De fazer um ato profético. Levantei. Porque eu passo de aqui no escritório. Corri em casa. Porque eu tenho esse globo. Corri em casa. Peguei o globo. Peguei da minha mesa. Que eu tenho em casa. Os elementos. De um ato profético. Do que Deus mandou profetizar. Sobre esta nação. Brasil. Tuas azeiras. Sem cheirão de trigo. Teus lagares. Transbordarão de vinho novo. E de azeite. Comerás abundantemente. Te fartarás. E louvarás o nome de Abete. É o Deus que tem procedido para contigo. Maravilhosamente. E o povo de Deus em ti jamais será envergonhado. Trouxe então o vinho. E o azeite. É disso aqui. Nós vamos entrar agora. Nas nações da terra. O Espírito fala. Pelo corpo. E eu tenho a certeza que aquela palavra. Aquele sonho. Da intercessora. Porque o Espírito Santo vem. Quando tem algo que Deus quer falar com você. Às vezes alguém compartilha uma coisa. Aquilo bate no seu espírito. Que ao ler aquilo eu já me vi. Corri. Eu peguei esse lindo globo. Comprado em Israel. Um globo construído com material. Precioso. Pedras preciosas. Porque estamos aqui não apenas pelo Brasil. Então. Não importa. Eu decreto. Esta é uma hora de milagre. É o decreto. Agora. Nesta sétima ceia. Milagre na sua vida. Seu pai. Sua mãe. Seja lá quem for. Mesmo depois. Este vídeo vai ficar lá no YouTube. Você manda o link. Para quem está no hospital. Para quem está em casa. Para quem está longe. E vai entrar agora. Neste espírito. Nesta concordância. Por milagre. Não é só de coronavírus não. É milagre em qualquer área. É quebra de maldição. É quebra de opressão. É cura. É libertação. São finanças. É vitória. Todo tipo de maldição. Ontem mencionamos. Um mundo de maldições. E agora estamos aqui. Para invocar. O sangue da nova aliança. Para trazer o milagre redentor. Aleluia. A poder no nome de Jesus. A cura no nome de Jesus. O sangue de Jesus. É vivo e operativo. E agora. Pai. Colocamos diante de ti. Como um ato profético. E se você não sabe. O que é um ato profético. É algo como que um drama. Não é isso aqui em si. Que tem o poder. Mas é um memorial. A própria ceia. É um ato profético. A bíblia está cheia de atos proféticos. Ali se colocavam pedras. Um altar. Um memorial. Como nós temos. Em nossos púlpitos. Em nossas casas. Os elementos. Da profecia. Que Deus deu para o Brasil. Que as suas zeiras se encherão de trigo. Isto é. Da palavra revelada. E a palavra é uma pessoa. Esta pessoa é Jesus. Do vinho novo. Que fala da embriaguez do Espírito Santo. Da plenitude do Espírito. Do azeite fresco. Que fala da unção. Que despedaça todo o jugo. Então quando nós olhamos para estes elementos. Trazemos a memória. A palavra. Deus. Que a palavra entra em cada lar. Que vem a embriaguez do teu Espírito. E a unção. Que quebra todo o jugo. Portanto agora. Quando vou tomar este mundo. Gol. Eu vou fazer agora. O que é um ato profético. Vamos aplicar o sangue do Cordeiro. Este vinho aqui simboliza o sangue. Pai nós colocamos a terra inteira diante de ti. Abre os teus olhos agora. E contempla todas as nações da terra. Na tua graça. Pavor e misericórdia. Oh meu Deus. Eu me coloco entre o céu e a terra. E sei que milhares comigo agora estão dizendo o mesmo. São vozes do povo da aliança da tua noiva. Em arrependimento, humilhação e consagração. Nós nos coloquemos entre o céu e a terra. Entre o trono da graça e o mundo pecador. Para usar os elementos. Que nos recordam o sacrifício remidor. E agora. Aplicamos o sangue. Enquanto este vinho. Nós banhamos a terra. Aleluia. O sangue do Cordeiro. Marque a glória. As famílias da terra. Oh Deus. Eu imponho as mãos. Vai tu Espírito Santo agora. Passando de nação em nação. Envia os teus anjos. Ativa o ministério dos teus anjos agora. Aplicando o sangue do Cordeiro. Detendo a morte. Trazendo milagres. Milagres. Milagres redentores. E que a terra inteira te conheça. Que a terra inteira se volte para ti. Eu decreto. E profetizo. Que depois de passar a praga. O avivamento varrerá toda a terra. E a grande colheita. Será ativada. De uma forma sobrenatural. Tua palavra está entrando nas casas. Através de milhares e milhares de cultos. Em todas as nações. O que nunca se fez. E assim eu decreto e profetizo. A restauração do teu altar nas famílias. E que a tua igreja nunca mais será a mesma. Que nós nunca mais seremos as mesmas. Aleluia. Tomarmos este pão. Ele fala de cura. Cura. A cura na redenção. Ele enviou a palavra e os libertou. E os sarou do que lhes era mortal. No novo testamento. O azeite. É usado. Como um símbolo de um são. Para quebrar o... E a palavra diz. Está entre vós alguém enfermo. Hoje é com óleo. Eu vou usir a terra. Num sinal profético. Com óleo de cura. Óleo de cura. Senhor. Ao colocar o azeite. Sobre este globo. Nós liberamos o poder de cura. Teu corpo foi partido. Esmagado. Esmagado. Para que pelas tuas feridas. Nós fôssemos sarados. E deste ato profético. Que cada pessoa seja ungida. Onde você está aqui. No reino do Espírito. Não há distância. Sinta-se agora. Marcado pelo sangue. Ungido pelo azeite da unção. Que é liberada sobre você. Neste momento. Eu sinto a presença de Deus. Palpável nesta hora. Penetrando em cada casa. Penetrando em cada vida. Eu sinto agora. O poder de Deus. Sendo liberado. Na sua vida. Para quebrar o julgo. Para trazer cura. Para trazer libertação. Portanto. Diante destes elementos. Agora. Você vai liberar a sua fé. Ao comer o pão. Ao beber do cálice. Você vai dizer. Sim. Eu recebo o meu milagre. Eu recebo o meu milagre. Em que área. Você precisa de uma intervenção miraculosa. Coloque adiante de Deus agora. A mesa do Senhor. Nesta sétima ceia. Sete falas de completude. Do que é perfeito. É o número do Espírito Santo. Oh meu Deus. Trazemos à memória. Os elementos da nova aliança. Este pão. Que representa o corpo partido. Para que sejamos sarados. Portanto agora. Que este sangue. Que este rio de cura. Que este poder de cura. Milagre. Libertação. Penétrica da vida. Neste momento. Em toda a terra. E que o sangue remidor. Que marca. Os umbrais. Das portas. Do nosso coração. Este sangue remidor. Que nos cobre. Que nos aproxima de ti. Que nos redime do pecado. Que nos perdoa. Que nos purifica. E que nos garante a vitória. Nós decretamos. Que tudo quanto esta ceia representa. É agora liberado sobre todos. Aleluia. E profunda comunhão. Liberando a nossa fé. Comamos deste pão. Recebendo cura. Aleluia. 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 Cessarada. Em nome de Jesus. Em todas as áreas. Cessarada agora. Aleluia. A palavra de Deus ativa. O milagre dentro de você. A fé. A presença de Jesus. Ele está bem aí. Ele está colocando as suas mãos cintas. As mãos feridas. Veja os cravos. Ele está olhando para você. E dizendo. Filho. Filha. Eu tenho uma aliança contigo. Na cruz do calvário. Sobre o meu corpo. Levei tuas dores. Levei tuas enfermidades. Não apenas físicas. Mas emocionais. Mentais. Volitivas. Relacionais. Econômicas. Tudo quanto de desrespeito. Eu tenho interesse em abençoar a tua vida em todas as áreas. Recebe a cura. Recebe o toque, Saradó. Cessarada. Aleluia. Tome o cálice. Proclamamos a derrota de Satanás da nossa vida. Declaramos que o inimigo não tem poder de nos assolar. Nós temos dono. Jesus Cristo é o nosso Senhor. O nosso Redentor. Praga alguma chegará a nossa tenda. E abé guardará os nossos pés de serem presos. Em profunda comunhão com o Cordeiro. Partilhando do milagre da sua própria vida. Que é toda provisão. Bebamos no cálice. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 O que faremos? Tome esta palavra. A palavra da fé. Aquilo que confessamos com os nossos lábios. E cremos com o nosso coração. É o que vai se materializar. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos. Serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão a respeito da salvação. E todo o que invocar o nome de Jesus. Será salvo. Soso. Redimido. Liberto. Sarado. Você toma então uma palavra. Crê nela no coração. Confessa com a boca. Portanto você vai partir desta ceia dizendo. Eu olho para a cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço da minha redenção. Da minha libertação. Eu me aproprio do milagre. Eu me aproprio da cura. Eu me aproprio da bênção. Amém querido?